Se você disser que o desafio no amor Saiba que estou em mim, provoca a imensa dor Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bolsa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente E é que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha holiflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que é no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Não peito dos desafinados também bate um coração Não peito dos desafinados também bate um coração Não peito dos desafinados também bate um coração Olha só Legenda Adriana Zanotto